Esses dias saí do meu trabalho meio estressado, estava cansado e abatido E quando cheguei no estacionamento, encontrei um bilhete do parabrisa do meu carro E para o meu delírio estava escrito Um dia esse corpinho será meu E tinha até o número do telefone Eu fiquei louco Eu precisava disso para alegrar o meu dia Entrei no carro com um sorriso meio maroto E com a mente cheia de má intenção Fui para casa, cumprimentei a minha mulher que estava esparamada no sofá Mas eu não parava de pensar no dito bilhete Um dia esse corpinho será meu Tomei banho, cantarolei no chuveiro e a minha mente era só aquilo Um dia esse corpinho será meu Assessi o jogo de futebol, meu time perdeu de novo E eu pensei, hoje não estou para o jogo Hoje eu estou é para o amor Fui para o quarto, peguei a esposa dormindo profundamente Então eu lembrei daquele enigmático bilhete Um dia esse corpinho será meu Pé por pé, peguei meu celular Desci até a casinha de ferramentas Estava trêmulo, nervoso e ansioso Silenciosamente disquei naquele número atrevido Quando do outro lado da linha atendeu Funerária vai com Deus, boa noite Visitei o Bamba Bora A Ahahahah!